O que o coach pode fazer por você? Você assistiu a matéria ontem no Fantástico, dia 10 de 1 de 2021? Pois é, eu vou contar para você a minha vida antes do coach e o que isso me transformou como um profissional Master Coach. A minha vida antes do coach era uma vida onde eu era um workaholic, onde eu só pensava em trabalhar, trabalhar, trabalhar bastante, mas me faltava um sentido para a vida. Então, quando eu descobri sobre processos terapêuticos, fazer com que eu encontrasse a mim mesmo, isso foi me motivando. Então, eu passei por processos terapêuticos, me formei como terapeuta em psicanálise, em constelação e depois dessa formação como psicanalista, como constelador, eu entendi que a vida é uma construção. Então, precisava unir ainda mais alguns tijolinhos para que eu pudesse compreender verdadeiramente o meu processo de transformação. Aí foi quando eu descobri o coach e logo eu fui fazer um treinamento de coach e fiz aí toda a grade de imersão. Então, eu entendi que tudo isso era a união desses múltiplos saberes e esses múltiplos saberes me levariam a tornar o profissional que eu sou hoje. Então, como eu descobri como o coach pode ajudar? O coach trabalha performance, trabalha resultados. E quando eu fui fazer a minha formação de coach, a primeira pergunta é, onde você está? E para mim entender onde eu estava em todas as áreas da minha vida, me trouxe uma consciência. E a próxima consciência é, aonde eu quero chegar? Entendendo que onde eu queria chegar era um universo de frequências e de possibilidades. Mas como? De onde eu estou? Para onde eu quero chegar? Aí é onde entra o método do coach. O método com ferramentas, com uma série de trabalhos que é feito juntamente com o coach. Então, o coach, ele trouxe assim um poder de transformação na minha vida que quando eu comecei a ensejar, comecei a criar, a materializar o que é hoje o Diferencer, isso foi consolidando esses múltiplos saberes. Então, eu idealizei nesse processo o Diferencer Psicote. E daí eu entendo como essa reportagem trouxe essa matéria, onde tem o Conselho de Psicologia, tem psicanalistas. Então, tem muitas pessoas que combatem a profissão do coach. Eu quero esclarecer a você que sim, há muitos profissionais de um alto nível de qualidade e existem outros profissionais que não têm a tendência do mesmo nível de qualidade. Só para você ter ideia, para alcançar esses dois troféus aqui na formação, é um investimento considerável em recurso financeiro e tempo. E são necessários mais de 900 horas para receber a aprovação da FCU e da própria FEBRA 6. Ou seja, são três MBAs dentro de uma formação de coach. E aí tem a experiência de cada profissional. Qual área cada profissional vai se dedicar? Qual área cada profissional realmente é um exemplo de transformação? Por isso, eu convido a você sim, observar como existem médicos de altíssimo nível, também existem médicos que não têm um nível tão alto. E assim é em todas as profissões. E os debates que vêm hoje de uma forma calorada, sobre o profissional de coach, que querem regulamentar, é exatamente por quê? Porque existe essa profissão, e é uma profissão que está em uma crescente muito ascendente. Só para você ter ideia, no Brasil, hoje nós somos mais de 30 mil coaches formados. No mundo, há mais de 71 mil coaches atuando implicitamente em todas as áreas da vida, em empresas, negócios, relacionamentos, emagrecimentos. Então, existe a dedicação do coach para todas as áreas da vida. E é muito simples, parece isso, né? Mas quem realmente está disposto a estudar? Quem realmente está disposto a se transformar? Então, falar que é coach parece uma coisa muito simples, que analogicamente a palavra coach significa treinador. Mas pergunte ao seu profissional qual é a certificação, qual é a escola pela qual ela se formou, e aqui eu tenho este comprovante para você, da escola onde eu me formei, de toda a certificação. E isso atribui a mim a forma como eu trabalho, porque o meu trabalho se chama PC-Code. Eu entendo que numa edificação humana, como seres, de uma forma muito mais abrangente, nós temos corpo, alma e espírito. E assim sendo, não existe só um trabalho de performação. Existe um trabalho que eu faço que é na psique humana. E isso não tem absolutamente nada a ver com o coach. Isso é dentro da minha formação em psicanalista, que eu trabalho todas as questões da psique. Então, eu uno a psique com a performance. E é isso que eu promovo de um resultado. Então, quando a pessoa está aqui comigo, eu vou trabalhar inúmeras ferramentas, de uma forma muito abrangente, de uma forma muito mais contundente. Porque eu sempre digo assim, não adianta somente eu ajudar a pessoa a encher o tanque dela, com ânimo, com animação, para que tome uma ação, e logo depois ela não sabe o que fazer. Então, no contexto de inteligência emocional, no contexto de toda a abordagem do coach, eu criei aí esse método que é o Psi-Coach. E fiquei muito feliz ontem com esse debate acalorado, com essas colocações, onde tem o Conselho de Psicologia, onde tem neurocientistas, onde tem psicólogos, psicanalistas, e o próprio Paulo Vieira como Master Coach. Então, sim, o coach é uma profissão que está em ascensão, mas observe, em todas as áreas há grandes profissionais, e há profissionais que não trazem nenhum resultado. Então, quero convidar você, sim, a pesquisar muito quando você for precisar, porque todos nós precisamos de alguém para nos ajudar. Então, fica esse meu abraço a você, conheça um pouco mais do Psi-Coach, e estou à sua disposição. o Psi-Coach